Já, já. Meio de três. Empresários e trabalhadores do setor de eventos protestaram ontem à noite em Arcos. Eles reclamam do decreto que proíbe a realização de eventos na cidade por duas semanas. Vamos ver os detalhes. Empresários e trabalhadores saíram em carreata por várias ruas de Arcos. Eles pedem a suspensão do decreto publicado em 31 de janeiro, que proíbe a realização de shows, festas e eventos e ainda suspende os alvarás concedidos anteriormente. Nós fomos os primeiros a pararem com a pandemia, os últimos a regressar e novamente estamos cerceados do nosso direito de trabalhar. Segundo os empresários, eles estavam seguindo todas as orientações do protocolo contra a Covid-19. A gente tem consciência de todos os cuidados, né? Estamos tomando todas as precauções com relação à temperatura, ao álcool gel nos banheiros, às pessoas que estão ali em constante limpeza, né? Juntamente com os bufês que nos atendem, né? Que atendem ao público que lá frequenta. De acordo com o decreto municipal, a proibição da realização de eventos na cidade de Arcos vai até o dia 15 de fevereiro. Nós entendemos que uma festa, a rotatividade de pessoas é muito menor que um bar. Numa festa, a pessoa que chega numa mesa é a mesma que vai embora. Num bar, não. Num bar, chega uma família, vai embora. Chega outra turma, vai embora. Então, é uma rotatividade muito maior. Porém, nós também não queremos fechar bar, não. Nós queremos trabalhar como os bares estão trabalhando. Do nosso trabalho, dependem várias famílias. Aqui nós temos representantes, porque trabalham com eventos garçons, porteiros, músicos, salão de festas, buffet, fotógrafos, cinegrafista. É uma roda muito grande. Lembrando que o decreto é válido por 15 dias. Começou a vigorar dia 1º e o 2º decreto válido para 15 dias. Bom, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Arcos. E, segundo a assessoria, o prefeito está em Brasília, em viagem, mas já estava voltando. Eu estou agora aqui conversando com o prefeito. Ele está me respondendo aqui. Como o nosso tempo está curto, não sei se eu vou conseguir dar a resposta dele para você, de Arcos, de toda a região, nesse momento. Ele está digitando, ele está em viagem. Mesmo assim, está nos atendendo. Porque é bom a gente mostrar o que está sendo feito, o porquê que está sendo feito. O decreto está valendo, né? Os empresários e trabalhadores estão fazendo o seu protesto, que também é legítimo. E eu vou aguardar a resposta do prefeito Baiano. Possivelmente, nessa edição ainda, eu trago a resposta da prefeitura. Meio dia e seis. Meio dia e seis.